A CIDADE NO BRASIL Inspiro as pedras das costeras Inspiro para acais Inspirando pelo lado esquerdo À toughestro Inspiro Lowentos os braços A mão esquerda, agarpe pelo pulso direito e tomo para o lado esquerdo alongo à direito do meu tronco Inspiro, regresso, expiro, solto, descruzo as pernas, pé esquerdo cruzo atrás do direito, expiro, levanto os braços, a minha mão direita agarra no pulso esquerdo e venho aqui, lateralizo para o lado direito, cabeça para trás, não prende-se o joelho para trás, não faça expressão sobre o joelho, Inspiro, regresso, expiro, solto, atrás do meu tapete, e expiro, volto, levantar os braços, coloco o cúbico para o umbigo, aperto os glúteos, vou mergulhar por cima da barriga, as minhas costas encoladas, quando o rabióscar quiser ir para trás, logo as pernas, cabeça pendurada, Barriga para dentro, caminho com a mão direita para a frente, 3 passos, 1, 2, 3, prancha, 2, joelhos no chão, enrolo como se fizesse a postura do gato e caminho para trás, sempre enrolada, enroladinho, glúteos aos calcanhares, posição neutra, postura de 4 apoios, triângulo, as mãos caminham, mão direita caminha para os pés, 1, 2, 3, pernas dobradas, barriga contra as costas, o cúbico para o umbigo e subo, vamos enrolar-no, novamente, em um respiro, levanta os braços, ao expirar o subúbico para o umbigo, mergulha por cima da barriga, pernas dobradas, mão esquerda para a frente, 1, 2, 3, prancha, 2, joelhos no chão, enrolo, caminho para trás, com as mãos, glúteos aos calcanhares, posição neutra, uma postura de 4 apoios, triângulo, mão esquerda para trás, 1, 2, 3, pernas dobradas, barriga contra as costas, como se me puxassem para cima e cabeça é o último a levantar, inspiro, volto a levantar os braços, ao expirar o subúbico para o umbigo, mergulho por cima da barriga, pernas dobradas, cabeça pendurada, independentemente das mãos, caminho para a frente, prancha, aqui, vou rodar os dois pés para o lado esquerdo, braço direito para o teto, vou baixar um bocadinho a minha bacia, mão direita na direção dos pés, afasta o ombro esquerdo da orelha, e outra vez, prancha, mais uma, desço e outra vez, prancha, afasta o ombro da orelha, outra vez, desço, prancha lateral e vire para baixo, dois joelhos no chão, enrolo e caminho com as mãos na direção dos joelhos, glúteos aos calcanhares, posição neutra, braço à minha frente, postura de pato-apoios, triângulo, barriga para dentro, aqui já atrás, começo a enrolar-me para o teto, puxo-me para o teto, sempre enrolado a puxar-me para o teto, até vir para a prancha, rodo os calcanhares para o lado direito, braço esquerdo para o teto, desço, ombro direito para longe da orelha, e subo, prancha, um, e desço, bacia para o chão, braço direito estocado, e subo, dois, e desço, barriga contra as costas, e subo, três, barriga para o chão, dois joelhos no tapete, enrolo, mãos para os joelhos, ou subo, o cúbico para o bumbum, glúteos aos calcanhares, posição neutra, vou-me sentar à frente do meu tapete, as minhas mãos em empurrar contra os joelhos, os joelhos em empurrar contra as mãos, parte interna do pé, bem acerto do chão, então o pé bem acerto do chão, cabeça para trás, queixo para dentro, ombros para longe das orelhas, e expiro, ao expirar, barriga contra as costas, vou afastando-me da perna, das pernas, e expiro, ao expirar, barriga contra as costas, ombros para longe das orelhas, e expiro, barriga contra as costas, e expiro, vou esticar a perna esquerda no chão, mas sem perder este enrolar do meu tronco, e expiro, regresso, e expiro, deslizo a perna direita, enrolar do tronco, e expiro, regresso, mais uma, e expiro, estico a perna esquerda, barriga contra as costas, e expiro, regresso, e expiro, perna direita, cabeça para trás, e expiro, regresso, e expiro, ao expirar, subo, mais uma vez, e expiro, ao expirar, barriga contra as costas, baixo dos ombros, e expiro, ao expirar, barriga contra as costas, vou descer, devagarinho, e deito no chão, estico a perna esquerda à minha frente, vou trazer o joelho direito ao meu peito, com a mão esquerda, continuo a agarrar o joelho direito, e ao braço direito para o lado, olho para a minha mão direita, abre a minha perna esquerda, só um bocadinho para fora, e expiro, ao expirar, sem retirar o ombro direito do chão, vou trazer o joelho direito para o lado esquerdo, a minha bacia bem atrás, até manter o meu ombro no chão, de bom anchoio, posso regressar, abraço o joelho direito, trago também o joelho esquerdo ao peito, estico a perna direita à minha frente, abraço o joelho esquerdo, ombros para as mãos das orelhas, abro a perna direita, um bocadinho para o lado, a minha mão direita abraça o joelho esquerdo, abro o braço esquerdo para o lado, olho para a mão esquerda, e expiro para o tapete, ao expirar, perna esquerda para o lado direito, o meu ovo não sai do chão, Apoio ao cheiro de regresso. Vou colocar as mãos atrás da cabeça, a cabeça vai empurrar contra as mãos e inspiro, ao expirar retiro a cabeça e os ombros do chão. Estico as pernas para o teto, calcanhar juntos, coxa por coxa, barriga contra as costas. Respiro, vou descer as pernas até ser possível manter a lombar do chão, expiro, dobro e regresso. Inspiro, estico e desço, expiro, dobro e regresso. Inspiro, estico e desço, barriga contra as costas, expiro, dobro e regresso. Inspiro, estico e desço, barriga contra as costas, cabeça para trás, expiro, dobro e regresso. Última, inspiro, estico e desço, expiro, dobro e regresso e deito. Abraço um pouquinho os dois joelhos. Vou colocar calcanhar juntos, joelhos acima da linha da anca, o saco está no chão, joelhos afastados à largura dos ombros e os calcanhar juntos. Posição, se me bebe três vezes. Saco do chão, não enrolei a macia. Mãos atrás da cabeça. O meu cotovelo direito vai ficar no chão. Inspiro, aureia, estira, trago o cotovelo esquerdo ao joelho direito. Não é o joelho direito ao cotovelo, não é o joelho ao cotovelo, é o cotovelo ao joelho. Saco no chão, lado esquerdo da lombar no chão. Estico com a perna direita e tenta trazer a mão ao pé. Saco do lado esquerdo no chão. Volto a deitar-me e a dobrar a perna. Inspiro para o tapete. Ao expirar o cotovelo direito ao joelho esquerdo e o cotovelo esquerdo fica no chão. Força no lado direito da lombar no saco. Não puxas pela cabeça e barriga. Estico a perna esquerda, estico a perna esquerda, mão para o pé. E dobro e deito. E inspiro. Ao expirar o cotovelo direito no chão, o esquerdo vai em direção ao joelho direito. Estico a perna direita para o teto, mão ao pé. Estico a perna esquerda, estico a perna esquerda à minha frente. Força no lado esquerdo do corpo. E regresso. Inspiro para o tapete. Ao expirar o cotovelo direito ao joelho esquerdo. Saco no chão, não em posa da cia. Estico a perna esquerda. Mão ao pé. Estico a perna direita. E regresso. Mais uma vez com cada perna. Não em posa da cia. Inspiro. Ao expirar o cotovelo esquerdo ao joelho direito. O cotovelo direito fica no chão. Perna direita para o teto. Mão ao pé. Estico a perna esquerda. E deito. Última. Inspiro. Ao expirar o cotovelo direito. Com o joelho esquerdo. Estico a perna esquerda. Mão ao pé. Estico a perna direita. Força no lado direito do tronco. E deito. Um pé de cada vez no chão. Estico as pernas à tua frente. Braços lá para trás. Mas me esticarem. E braços para a frente. Braços ao lado do tronco. Afastados, aliás. Afastados do tronco. Bem acedos no chão. As mãos. Ombro para baixo. Ou uma platas para o chão. Vou levantar a perna direita. E aqui vou trazê-la para o lado esquerdo com dois impulsos. Um, dois e sento. Baixo à direita. Levanto à esquerda. Esquerda para o lado direito. Um, dois e sento. Baixo à esquerda. Levanto à direita. A minha balcata pode sair um bocadinho. O meu último levanto. Um, dois e sento. Esforço na barriga. Levanto à esquerda. Um, dois e sento. E baixo. Braços lá para trás. Podemos afastar as pernas à largura do tapete. Inspiro para o tapete. Ao expirar. Braços para a frente. Barriga contra as costas. Podes apertar as mãos nas pernas. Então, braços para a frente. Ombros para longe das orelhas. E venho para a frente. Por cima da minha barriga. Barriga contra as costas. E vou descer. E aí, do retinho. Inspiro, expiro. Braço ao lado do tronco. Junte as pernas. Força na barriga. Se achas que não vai ser possível, vens com as pernas dobradas. Se conseguiste com as pernas esticadas, esforço nos braços contra o chão. Levanto as duas pernas. Levanto-as lá para trás. Mães apoiam na bacia. A minha bacia está aqui à minha frente. E vou deixar a perna esquerda lá atrás e trazer a direita o mais para a frente possível. Quero perder o pé do olhar. E troco. Perna direita lá para trás. E trago a esquerda para a frente. Eu tenho que perder o olhar do meu pé da frente e de trás. E troco. E troco. Mais uma com cada perna. Troco. 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 Pernas lá para trás. Se conseguissem, empurro o chão com os pés. Mãos no chão. Aqui vou levar as duas pernas para o teto. Um. E desce o tronco para o chão. Boa. Dobro as pernas. Um pé cada vez no tapete. Os joelhos caem para os lados. E relaxo um pouquinho. Posso fazer uma massagência no pescoço. Aqui na minha testa, na minha nuca. Relaxar os ombros. Relaxar os músculos do rosto. Maximares soltos. Quando me quiser levantar, vire-me para um dos lados. Com a ajuda das mãos do vento. E vou ainda tentar fazer uma coisinha aqui nas minhas mãos. De joelhos. Vou rodar os dedos para fora. Vire-me para os meus joelhos. Aqui, se eu trouxer já os ombros para longe das oranhas, já estou a sentir antebraço e mão contra o chão e alongar. Empurro a pontinha dos dedos das mãos contra o chão. E venho um bocadilho para trás. Sem tensão. Sem forçar. E sento. Mais uma vez. Empurro a pontinha dos dedos das mãos contra o chão. Afasto os ombros das orelhas e venho um bocadinho para trás. E sento. Solto. Suave. As costas da mão no chão. Os dedos para mim. Posso seguir aqui outra vez um bocadinho para trás. Se eu sou menos peso. Se eu sou menos peso. E solto. Abre e feche a mão. Ou soltar aqui os meus brusos. Abre e feche a mão no chão. Com os punhos cerrados. Braços para longe do meu rumo. E vou trazer para baixo e para longe. Não é? Aqui. Para baixo. Vou trazer os punhos na direção dos meus antebraços. Abra e feche a mão no chão. E solto. Abre e feche a mão. E solto. Abre e feche a mão. E solto. Abre e feche a mão direita. Abre e feche a mão direita. Como faz a mão. Tem as duas mãos a contar para baixo. Palma das mãos para baixo. Dois polegas um para o outro. Vou virar. O polegas da mão direita para cima. E aqui. Palma da mão para cima. O polegas da mão direita. Calma da mão para baixo. Palma da mão para cima. Ok. Os meus braços aqui. Isto não há grande febre. Cada um sente. É para alugar um bocadinho o pescoço. O meu queixo tem que vir para o meu pescoço. E para a minha plavícula. Aqui. E alonga um bocadinho. Trazo o queixo para dentro do pescoço. Feche a cabeça. Tem que durar até pior. Abre e não posso fazer para o outro lado. Sobre o queixo do pescoço. Trazo o pescoço. Trazo o câncer para dentro do pescoço. Para você ter que prolongar o ombro. Para o escoço. Sobre o badeirinho. A alonga um bocadinho. Eu tenho a sensação de crescer. Novamente para os dedos das mãos. Vou. Primeiro vou colocar o polegar aqui na palma das mãos e fechar com os outros dedos. Braço à minha frente, vou trazer o punho para o chão. Sentir-se assim um pouquinho a alongar. Poucos para longe das orelhas. Abro e fecho a mão. Tendo aqui. Agora. Vou rodar. Alcadro damos os dedos para fora e ir a apontar para nós. A mesma coisa nós vamos fazer com a mão cada vez. Vou com o polegar, desde a mão esquerda para fora e com o peito apontar para o meu joelho. Com o indicador da mão direita, vou levantar o dedo pequenininho. E agora com o polegar, vou aqui, desde a piora falar, aqui levar o dedo para o chão. Bom. Levanto o dedo. 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 Levanto. E tento alongar. Esticar aqui o dedo para o chão. Não pressionar mesmo em cima da articulação. Levanto o dedo. 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 Abre e fecha o andal, solta aqui nos dedos dos ossos e solta, fiquem descreendidos.